Ah! Nosso amigo aqui diz que é hora de colocar alguns cartazes para o show. Ah! Claro! O Vamux! O Koyo pode levá-lo no Vamux? Ah! Nosso amigo aqui diz que é hora de colocar alguns cartazes para o show. Ah! Claro! O Vamux! O Koyo pode levá-lo no Vamux? Ah! Nosso amigo aqui diz que é hora de colocar alguns cartazes para o show. Ah! Claro! O Vamux! O Koyo pode levá-lo no Vamux? Ah! Nosso amigo aqui diz que é hora de colocar alguns cartazes para o show. Claro! O Vamux! O Koyo pode levá-lo no Vamux? Ah! Nosso amigo aqui diz que é hora de colocar alguns cartazes para o show. Claro! O Vamux! O Koyo pode levá-lo no Vamux?